Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula do curso de áudio em Realidade Aumentada aqui na plataforma Engenhar BIM e EAD. Então, anteriormente, nós criamos a experiência de vídeo na plataforma web. Agora, através do aplicativo, nós vamos visualizar essa experiência. Então, o modelo é esse daqui, projeto hidrossanitário, eu vou clicar aqui, ele vai mudar de tela aqui, ele vai para a tela de Realidade Aumentada. Quando a gente clica nesse botão aqui agora embaixo, de Realidade Aumentada, o que acontece? Ele vai abrir a câmera, vocês podem perceber que eu estou aqui no terreno, onde esse projeto vai ser executado, já tem um materialzinho para o pessoal começar amanhã, está tudo no jeito aqui. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma prancha do projeto hidrossanitário, tenho aqui, então, a minha planta do térreo, certo? E aqui eu tenho alguns detalhes, numa escala melhor, para que o pessoal possa identificar todos os elementos, né? Então, aqui tem a área de serviço, lavabo, dois lavabos, na verdade, aqui. E aqui são duas cozinhas, tá? A gente tem uma cozinha aqui, que ela é interna, e a gente tem aqui uma varanda gourmet, que também tem ali uma caixa de gordura e uma caixa de inspeção logo do lado ali, de onde está vindo um tubo de queda. É uma prancha do projeto hidrossanitário, tá? E o quê que a gente fez? Aquelas imagens que a gente criou a referência lá na plataforma web, eu coloquei aqui na planta, tá? Então, olha só que bacana. Vou colocar, aproximar aqui. Este produto pode ser rotacionado para um melhor posicionamento, tanto de entrada como de saída. Muito bacana, né? Informação direto na nossa prancha, de forma rápida e de qualidade. Lembrando que estes vídeos são da Tigre, tá? Eles têm conhecimento que a gente está utilizando aqui, mas são vídeos que podem referenciar qualquer assunto, tá? Assuntos técnicos, assuntos relacionados à segurança do trabalho, enfim. É conteúdo fácil, tá? Que a gente pode visualizar muito rapidamente a informação que já está na prancha. Agora vamos ver como instalar a caixa de inspeção. Condiz com o diâmetro da bolsa da caixa. Feito isso, você deve proceder com a furação nas bolsas que serão utilizadas. Pessoal, o objetivo é utilizar essas informações de forma rápida, tá? Por isso que tem no máximo um minuto. São informações técnicas ali, ou enfim, qualquer tipo de informação que deve ser passada para o canteiro, de forma fácil. Pegou a prancha, pegou o telefone, a gente já consegue assistir um vídeo, tá? E aqui a gente tem também como instalar... Condiz com a caixa de gordura. Muito interessante, né?